São vários filamentos de YouTube que fazem suporte a jogar nelas. Está vendo aqui o reticulador cosmático? Ele está aqui também. Aqui a membrana. Teria que dar suporte. Só que o artista não conseguiu desenhar direito porque é muito difícil. Olhem como é a foto do tipo de esqueleto de uma célula. Olhem como ele é muito pequeno. 10 nm é uma parte em um minhão. É muito pequeno. Entendeu? Olha só. São vários filamentos que tem distinto do esqueleto. Mas a analogia é óbvia com o nosso esqueleto. Não é à toa que esse é mais óbvio. A única coisa que você tem que lembrar é que o distinto do esqueleto vai ser essas linhas. Eles todos estão interligados nos centríumos que vão servir como uma base. e eles vão servir como guia um material genético na hora da reprodução. Entendeu? Vocês estão enxergando que as analogias de um corpo humano, como elas ajudam a identificar o que é as organelas? É... Tem seguida também. Ah, tá. Agora... Agora... O que são elas? Cara, essa daqui é a que me deixa mais excitado do tipo de tal. É bem... Uma coisa muito legal. Aqui... O que é isso aqui? Essa daqui é a nossa querida mitocômica. A mitocômica, eu quero que vocês tenham atenção. Ela foi a primeira organela que as pessoas acharam uma coisa genial. Ela aqui dentro, ela possui uma membrana. Ela tem imaginações. E dentro dela, ela tem DNA. Só que o DNA que está dentro dela, ela não é uma nossa. E agora? Isso que é legal. Eu falei que ela não passava. A simbiose é uma das coisas mais legais da natureza. Eles descobriram que a mitocôndria nada mais é do que uma antiga... Uma antiga... Lembra lá? Que a gente estava em dois... A gente estava em dois domínios. Eucarionte e procarionte. Os procariontes, o DNA não é assim que nem a mitocôndria? Disperso? O denúpio, né? Eles descobriram simplesmente que a mitocôndria era uma bactéria antiga que fez uma simbiose com uma outra bactéria. Olha que louco! Essa bactéria-mãe, vamos dizer assim, formou um núcleo e a mitocôndria viveu dentro dela. O que é louco isso? Aí você pode pensar. Olha que funcional da reprodução, como é que o núcleo que não é o DNA da mitocôndria não explica a mitocôndria? Não precisa. Apaga muito a mitocôndria e faz essa coisa de multiplicar. E aí na hora de separar, uma para outra, fica metade e multiplica. Metade. Na hora da reprodução tudo se doga, né? Fica parte para uma, parte para outra, tudo ok. Eu postei no blog page o primeiro caso de, tem uma menina que já era grande, nascida, que foi um transplante, um transplante de DNA. A mãe, ela tinha um problema de infertilidade porque elas tinham mitocôndrias doentes. Aí que o cientista pensou, olha, se a gente sabe que o DNA da mitocôndria já é diferente contra a natureza, vamos pegar o DNA dessa mãe e botar no núcleo do DNA de outra mãe. As mitocôndrias dessa outra mãe não vão reagir, não vão ser contra o DNA do outro. Porque elas são diferentes mesmo. E essa minha outra nasceu. Então seria o caso de, aí o Amaschete fala que ela tem 3 pais. Não é bem 3 pais, ela tem o código genético do pai da mãe e da mitocôndria do doador. Entende? Uma das maneiras de você fazer análise criminal, mais precisa, é o DNA mitocomial. Você quer ter certeza de algo? Não basta só o DNA do pai da mãe. Você pode pegar o DNA da mitocôndria. Mas você vê que coisa louca? A gente vai chegando cada vez mais perto no interior e é como se a parte fosse igual ao todo. Eu quero explicar uma célula. Então, de repente, quando eu vou dando zoom, eu percebo que essa célula é formada com outras enteástro-células. Entende? As eucariontes, no caso. Entende? E aí, eu tenho esse modelo para explicação. Esse aí, infelizmente, foi apagado. Basicamente, o que eu queria mostrar nisso daqui é a origem dos eucariontes. Os procariontes foram as primeiras células, com DNA solto. E aí, um procarionte que não fazia fotossíntese se juntou com um que faz fotossíntese e formou a mitocôndria. O papel da mitocôndria é na respiração. Então, a mitocôndria, obviamente, é pelo nosso pulmões. Entendeu? Agora, eu vou guardar aqui as figuras e vamos falar de coisas que só é específico ao reino vegetal. Legal? Vamos lá. Todas essas imagens são determinantes. Então, aqui, gente, só para mostrar. Você tem um olhinho sempre que eu vou ver. Eu acho que eu achei bonito esse. Mostra todos os livros. Aqui, você mostra todos os livros da célula animal. Agora, a gente vai ver o que tem de diferente na célula vegetal. Olha, a única coisa que tem de diferente na célula vegetal é o fato do quê? Que as plantas são verdes ou coloridas. Né? O que que faz ela ter essa pigmentação verde ou colorida? Clorofila. Não, é a clorofila. Não concordo contigo, mas não só a clorofila. A clorofila, esse daqui, gente... Cadê? 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 Vou colocar essa na panela para vocês verem. Esse aqui, ó... São... São todos. Esses aqui, gente, são os plásticos. Entendeu? O plástico que vai fazer o processo de fotossíntese. Tá legal? É... Cadê? 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 Onde que se localiza os plásticos? É... Eles vão se localizar na parte externa, ao lado da membrana. É como se... Pensa assim. É como se eles fossem um painel solar da célula. Entende? E aí, ó... O que acontece? Eles são divididos em três grupos. Tem os clorofilastos, que são verdes. Tem os lemofilastos, que são amarelos. E tem... Não, peraí. Isso tá errado. Não. Tem o clorofilastos, tem o cromofilastos, que são vermelhos. E o lemofilastos são brancos. Vamos lá. Tem um quadro que a figura não tá mostrando. São os... É... É... Eritofilastos, que são vermelhos. Tá bom? Isso aqui tá errado, peraí. Será que ele pegou o clorofilastos? É... 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 Então... Basicamente... O que que vai ser... O que que vai servir os plásticos? Os plásticos, eles vão servir pra pegar pigmento, pigmentação de cores. Né? Ele vai ter... Ele vai ter pigmentos vermelhos e elitoplastos. É... 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 Que se chama leutoplastos. Infelizmente, isso aí vem no grego. É erito, é vermelho. Leutoplastos. É... É... Estão indo mais tarde no monstro aos leucócitos que são glóbulos brancos. Entendam? e tem o cloroplástico que é mesmo, tá bom? Só que o cloroplástico, além de cerveja, ele vai ter esse papel de fotossíntese, de seu palhão solar da célula vegetal, tudo bem? A única diferença da célula vegetal para animal, ela possui os plásticos, tá bom? E, lógico, tem a parede celular, mas, em termos de órgãos, ela possui esses plásticos para poder fazer a fotossíntese, tá legal? Em seguida, como eles ficam na matéria? Deixa eu ver. Alguém está com uma dúvida? Eu estou vendo os dois dos exames. O que vocês lhes sacar? Oi, fala. Você entendeu a primeira parte da digestão da célula? Aquilo ali que eu fiz, foi só para você lembrar o que acontece. Quando você lê na apostila, ela vem em uma sequência quase apodética. Ela vai desligando todas as organelas, mas ela não explica que essas organelas fazem parte de uma linha de pensamento. E isso não te ajuda a lembrar que é ficar na nossa área. Então, vamos lá. Eu tenho boca, eu tenho pele, minha pele, minha pele é cosmática. Boca, isossomos. Dentes, complexos de corpo. Resolvo, retículo endoplasmático e iso. Vestiga, vacuo. E, por fim, retículo endoplasmático rugoso. Que seria como se fosse um vestido. O rugoso que eu amado é rugoso porque tem os libossomos. Entendeu? Eu quis fazer esse tipo de analogia para ajudar vocês a ligar. Tá bom? E aí, junto com essas analogias, tem outras analogias. Inclusive, o esqueleto, né? Agora eu vou falar no caso do núcleo. Tá bom? O que mais que eu falei? Eu falei do centro, do umbigo, que é importante na hora da reprodução. Acho que é os centímetros. Tá legal? Enfim, eu tive que dar um modelo para ajudar vocês a decorar. Porque biologia, basicamente, é isso. Se você for fazer biologia, o que eles vão te ensinar? Eles vão te ensinar cada detalhezinho. Eu estou emitindo várias coisas aqui. Cada panela faz várias coisas. Entende? Mas, é... Eu não quero ganhar esses detalhes. Eu quero mostrar o básico que é o que ela serve. Tá bem? Oi? É a baal. Pode criar baal ou você pode vender tudo. Você que sabe. Tá bom? Pode criar uma bola ou qualquer coisa que quiser. Tá bom? Então... Essa parte aqui, gente... Eu... Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Tá aqui, ó. Essa aqui ficou pequena. Tem bola. Cadê as minhas? Então, são duas coisas. A célula... Ela... É... Percebe o seguinte. A célula, ela se divide sempre em dois. Por que que ela não se divide em três? Eu sempre quis saber isso. Mas a biologia, ela não quer responder esse tipo de pergunta... É... É... Miragulante. Apesar de ser muito interessante, né? Por que que... É o que ele se divide em três? Mas elas... Ela... Ela... A natureza decidiu dividir por dois. Deve ser porque é mais fácil. O que que acontece? É... É... Eu... Percebi que até agora eu não falei nada sobre o núcleo. Eu só falei que ele é que comanda tudo. Né? Na hora da reprodução, dentro do núcleo, tem... Tem umas coisinhas que a gente vai botar dessa maneira aqui, ó. Geralmente, quando você estuda reprodução, que é o tema de agora... Você só vai ver isso aqui, ó. Mitosa... E aí a pessoa vai fazer esse desenho aqui. Dois N... Vai... Dois N... Vai... Dois N... Dois N... Melhor... Cadê? Cadê? A... Dois N... Vai... A N... Ele vai... Eu... Eu carrinho... E, entende? Toda vez que a pessoa faz um desenho e... Ou usa uma arte, ela quer simplesmente se explicar e te deixar a informação mais importante. Não é para tirar isso. Mas, o que acontece? A coisa mais importante que se tem em mente é a seguinte... Reprodução celular consiste simplesmente numa célula se dividir em dois. Só que na hora de ela se dividir em dois, ela pode fazer duas coisas. Ela pode pegar o seu material genético, que está dentro dos cromossomos. Eu fiz esse X, que é mais ou menos a representação padrão que as pessoas dão no cromossomo. Está vendo aqui, azulzinho e vermelho? Mas isso não é verdade. Existem algumas células que o cromossomo é fechado em círculo. Isso aqui é só uma representação, entende? Uma representação usada para poder passar o conhecimento para vocês. Mas as coisas são muito mais complexas na vida real, entende? Eu posso ter um cromossomo que é simplesmente uma outra linha, que precisa ter esse caráter de X. A gente usa isso porque é o nosso corpo humano que é assim. E aí por isso que você tem uma mulher, porque o homem possui cromossomo X, mas para provar que existe mais tipos de cromossomo, a mulher possui um que é o Y. São duas fitas que é acima e uma só para baixo. Entende? Os detalhes de como isso é construído, a gente vai chegar lá. Houve uma discussão hoje de manhã que... Será que a gente tem... Será que a gente tem... Como é que funciona, por exemplo, as pessoas que são hematroditas? Possui os dois sexos. A biologia, ela vai dizer muito exclusivamente sobre o código genético. A pessoa seria homem ou mulher se ela tiver o X ou o Y. Entende? Só que quando você vai de questão de gênero, você tem que lembrar que ser humano é complicado para caramba. Que depende da sociedade e depende de questões psicológicas. Então, a pessoa pode ter o código genético de uma mulher, mas psicologicamente, ela acha outra coisa. Entende? As coisas são muito complicadas. A ciência não vai querer a justiça de coisa. Ela quer se focar em coisas objetivas. Tá bom? Então, a gente vai explicar o que é mitose. Então, o ponto essencial que ele está passando aqui não é o fato de ter 2M, 2M, 2M. Mas o essencial aqui é o fato de que você tem uma célula no início e depois você tem duas células iguais no final. Isso é a primeira reprodução, principalmente dos procanhões. Entendeu? Mas as nossas células, porque a gente precisa produzir assim. Então, tem que ter células iguais às outras para ganhar volume, né? Para sempre produzir assim. E a melhor, percebe o seguinte. Você tem duas células iguais no final. Mas elas são diferentes da célula original. Porque, na verdade, você começa aqui com uma célula e aí você vai terminar com gametas. Por que que são gametas? Porque o gameta, ele vai pegar metade do DNA de uma e metade do código genético ou do pai ou da mãe. Mas não é tão simples assim não. Vou explicar aqui agora no desenho. Aqui, olha só a representação. Eu não sei se está muito pequeno, gente. Eu achei que ia ficar legal. Mas a gente está pequeno. Olha só. Duas células que começaram aqui embaixo. Aqui você tem a mitose e aqui você tem a meiose. Aqui, olha só. Percebe que em cada uma dessas etapas, você tem um nome e uma fase diferentes. Quando você estiver no estilo grau, no ensino médio, você tem que lembrar o nome de cada uma dessas fases. E olha só que interessante. Aquilo que o caso ficou só assim, tem várias fases. E a meiose tem muito mais fases. Tem oito fases. Vamos tentar identificá-las. Basicamente, você tem uma fase que é igual. Eles estão naquela foto do centrossomo. Estão se reorganizando. Um centrossomo vai para um lado, um centrossomo vai para o outro. E o cronossomo fica no meio. Tudo bem? Só que eu quero que você perceba o seguinte. Tem uma diferença muito pequena entre um e outro. Na meiose, na mitose, esses cronossomos são separados. E na mitose, eles estão separados. E na meiose, se você reparar, eles estão com uma pontinha, uma junto com a outra. Então, uma junto com a outra. Vamos para a próxima fase para entender o que está acontecendo. Na fase seguinte, ele finge representar as coisas da seguinte maneira. Você tem azul, vermelho e azul, vermelho. Eles estão aqui no hemisfério equatorial. Beleza? Isso aqui, mitose. Agora, para entender a meiose. Está vendo? Está vendo o que aconteceu na meiose? Você tem azul e vermelho. Um em cima e outro embaixo. A maneira que a gente explica a meiose é nesse plano vertical e não no plano equatorial. Está bom? E outra coisa interessante aqui, tem os cronossomos corredinhos. Uma perninha vermelha e uma perninha azul. Por que a meiose tem esse tipo de cronossomo? Porque a evolução dos seres vivos percebeu que você fazer diversidades do código genético é melhor do que você simplesmente replicar em células iguais. Então, basicamente, o que a meiose vai querer fazer? Ela vai querer fazer uma mistura entre os códigos genéticos, os cronossomos. Isso é bom? É legal. Mas, às vezes, quando eu converso com umas coisas, a gente vai chamar de doenças genéticas. Né? Mas, se você está pensando no sentido espírito da coisa, doenças genéticas e aquela pessoa que é negra de olho azul, ou aquela pessoa, sei lá, que é de origem asiática, ou a pessoa que é maior que o pai, e o pai é de pequenininho, a gente que, socialmente, passou a chamar de doença. Entende? Mas, na verdade, uma doença é simplesmente um código genético que é misturado. Ele está tentando fazer novas opções para o ser humano. Ou a maturou o mundo. A maturou o mundo. É verdade. Mas, é possível. Assim, a gente vai estudar em uma comunidade pequena, mas é possível. Entendeu? São combinações. São combinações. Fala. É possível. Ainda mais se não for um de feriados. Entendeu? Tem isso também. Um é formado no ovário da direita, o outro é formado no ovário da esquerda. O outro é formado no ovário da esquerda. Oi? Você é? Aí. Ah, tem um ovário que é? É. Vocês são parecidos, mas não é totalmente. Então, tem um lá na direcção que tem a gente também. Vamos seguir agora. Nessa fase, olha o que acontece. A única coisa que a mitose vai fazer é separar. Olha só. Não sei se vocês estão prestando atenção, mas aquilo que ele chamou de um x, na mitose, quando um puxa o outro e o outro puxa para cima, olha só. Ele nem que corta esse x. Está vendo a figura? Ele nem que corta esse x. Está vendo? E, em seguida, você tem células que são formadas por bastonetes retos. Ele quis chamar esse azul e vermelho só para significar que tem uma mistura genética, que são como somos diferentes. E aí, o que ele está tentando explicar aqui? Nessa primeira fase da mitose, existe uma coisa chamada de duplicação do pódio. A célula do computador original é exatamente igual a essa e é exatamente igual a essa. Percebe? A de baixo tem dois azuis e dois vermelhos. Dois azuis e dois vermelhos. Só que, para ela poder se multiplicar, é matéria. Eu preciso dobrar a quantidade de matéria. Como que é o dólar? De um bastonete assim reto, ela se transforma em x. E, na hora de separar os centígrados um puxa o outro, eles se separam cortando ao meio aqui. Agora, na meiose, a coisa vai ser exatamente igual. Só que, na meiose, você não vai ter essa separação ao meio. Por que que você não vai ter essa separação ao meio? Por que é? Porque os funossomos vão se localizar de modo vertical, não horizontal. Então, o que você vai ter é literalmente metá... parte do lado de um lado e parte do outro. Só isso. Entendeu? Mas, aí, ele parou aqui. O mitose já acabou faz tempo. Já tem duas células idênticas da original. Agora, eu vou continuar com a meiose. A meiose, agora, tem uma meia célula de um lado e uma meia célula de outro. A meia célula do lado, você já está vendo que ela é diferente de baixo? Porque, enquanto uma tem azul, a outra tem vermelha. Enquanto uma tem a perninha azul, a outra tem a perninha vermelha. Elas já não são iguais. Geneticamente. Aí, olha só que legal. Elas se dividem em duas células. E, a partir daqui da frente, o que acontece é exatamente o que acontece com a mitose. Basicamente, é exatamente o que acontece com a mitose. Então, eles se organizam aqui, separam um a um. Aqui, o que é X, eles se separam bastante. E aí, você vai ter quatro elementos de hipótipos de DNA diferentes. Então, você vê como é isso? Você vê o que está acontecendo? Eu comecei, aqui, por exemplo, eu comecei com quatro cronossomos. E terminei com uma célula do dois. Só que eu terminei com uma célula do dois com cronossomos embargados. Para você ter diversidade genética. E aí, o desenho aqui não te ajuda. O que ele não vai falar para você é que, de uma célula, você vai gerar quatro gametas. Quatro gametas de metade dos cronossomos. E aí, se você já foi esperto, já se sacou, obviamente. Então, onde vai acontecer a mitose? Nas células produtoras. Dos seres vivos. Eucariontes. Que, em geral, lembra... Qual é o conceito de eucariontes? Eles formam seres unicelulares. E seres unicelulares são divididos em macho e velho. Sacou? Uma gameta complicada. Isso tudo existe uma melhose só para formar gameta. E aí, lógico, todo mundo já sabe, né? O gameta masculino vai juntar com o gameta feminino. E aí, você tem a reprodução. Você vai ter N mais N. E vai voltar a ter uma célula com dois N de cronossomos. Entendeu? Vê como é que a coisa é? Não sei se vocês sacaram, assim... Eu confesso que esse desenho aqui... Ele ficou pequeno. Mas espero que vocês tenham... Não entendi. Eu poderia, simplesmente, tacar e falar assim... Olha, gente, ó... Mitose. Com as células iguais. Meio. 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 Eu não dei essa fase, ela vai complicar a vida. Mas percebe, eu estou gerando aqui quatro gametas, mas para poder ter de uma célula quatro gametas, eu tenho que ter uma separação aqui em dois. É sempre dois a dois. Não tem nada ferindo ao ótimo. Está vendo? Tudo bem? Gente, bom, olha, siga os estérios em dúvida, procura na internet, em uma aula, em um corpo, entendeu? Me perguntem, eu estou disponível a qualquer momento, tá legal? Pode perguntar aqui. E na próxima aula a gente vai...